Bom, então eu de repente acordei em Liverpool aqui com uma criança inocente que eu sou e encontrei essa besta aqui, estranha. Olha, peito do Gilão. Caralho, ele é forte. Ah, para, para, para. Parecia o leão da Metro Golden Bear assim, né? E aí o Gilão filmando. Essa é a Simone, pra quem não sabe. Essa é a Janine, a menor. É, que faz, que faz drinks, como é que chama? Drink here. Bartender. Bar woman. Bartender. E ela bebe bem também. Para quem não sabe também, tem um amigo grande mesmo, Big Horns, Fernando Becker. Apesar de estranho, ele é um cara simpático. Oi? Ele tatuou a mãe do Petro, isso é um sinal de um cara do bem. McDonald's, essa hora, tem tele-entrega ou a gente vai ali. É aqui perto, até as seis da manhã. Ô meu, a gente é muito famoso, então não pode se falar de marca McDonald's, que as marcas estão, né? Se projetando em cima da nossa. Não, eu não tô preocupado com dinheiro. Se projetando em cima da nossa. É, então. É um negativo. Passa pra cá. Eu tô preocupado com o Depeche Mode. Se o Depeche Mode continuar existindo, eu continuo existindo e farei tudo para aí continuar existindo. Cala a boca. Vem aqui. É baba-ovo do Júpiter, irmão. Vamos aqui para ganhar dinheiro essa atração. Baba-ovo do Júpiter Maçã. Tá falando de Depeche Mode. Mas é baba-ovo do Júpiter Maçã. Olha só. Simonão tá no final da feira já. Tá assim, ó. Simonão, né? Cara, eu tenho os dois olhos, pelo menos. Meu olho é preto e invejoso. Cara, eu tenho os dois olhos tão preto, ó. Rola da escada, criatura. Rola da escada. Aqui, ó. Ó, ó. Beijo tua mulher, então. Você tá bem homem. Ah, Janine é Janine. Ó, ele tá tentando se levantar. Ô, levantou. Eu quero uma pizza. Tem ali, só... Tem ali em cima. Ô, Manu, o cara tem que saber que a comédia tem timing, tá ligado? Tá, olha só. A piada já foi. Tudo bem, só para avisar. Eu não tô chapado, só tô vendo uns ou três ou nove cervejas. Mas não uso drogas mais. Qual é a graça do que tu tá falando? O que que é engraçado? É tu, cara. A graça é tu, cara. A graça é fogo na cara da gente. É, mano? Isso, é. Ela faz o drink.